Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre como se compra resistência de chuveiro, né? Hoje eu fui na casa de uma cliente, aí eu pedi ela para comprar resistência do chuveiro. Aí ela me perguntou, mas como que eu sei qual resistência eu devo comprar, né? Então deve ser a dúvida de muitas pessoas. Então a resistência você compra de acordo com o modelo do chuveiro. Por exemplo, esse aqui é Max Ducha. Então quando você for chegar na loja, você pede uma resistência para o modelo Max Ducha da Lorenzette, né? Existem vários outros modelos, então vocês têm que pegar o seu chuveiro e ler o que está escrito lá. A tensão dele é 127, como podemos ver aqui. E a potência da resistência que veio nele foi 4.500 watts. Então o chuveiro, quando vocês compraram ele na loja, ele veio com a resistência 127, com uma potência de 4.500 watts. Se você quiser a mesma coisa, é só escrever, isso que está escrito aqui, Max Ducha Lorenzette, 127, 4.500, que o vendedor vai vender para você. Mas se por acaso você achou que o chuveiro não estava esquentando tanto, você pode comprar uma resistência de 5.500, não tem problema. Mesmo que a que tenha vindo no chuveiro, a original, seja de 4.500, não tem problema você comprar uma de 5.500, que vai esquentar mais. Só atenção mesmo que deve continuar 127, porque provavelmente a rede que chega no seu chuveiro seja de 127. Então se você comprar 220, não vai funcionar. Tá bom? Essa é a dica, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.